Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de Dead Body Alert aqui no canal E pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui com o Fred Grueger, o Pesadelo Que é um dos meus killers favoritos de todo o jogo E hoje eu vou mostrar para vocês uma build que eu montei para mim E que eu me dou muito bem com ela E para mim é a minha build favorita para o Fred, tá? Fica tranquilo que não é a build do Slowdown Não é essa build Mas é uma build que eu montei com base em experiência de jogo mesmo Então dá uma olhada de como está a minha build aqui Feitiço Emoção da Caçada Basicamente a cada totem que os sobreviventes fazem eu ganho um stack E cada stack ele dá 10% a mais de pontos de sangue na categoria caçador E também para cada stack a velocidade de purificação dos sobreviventes nos totens Reduz em 6% e eu recebo uma notificação quando alguém começa a purificar um totem de feitiço, tá? Mas eu ganho stack mesmo se for um totem inofensivo, beleza? É uma perk que eu até que estou gostando Aprimorador Que quando o gerador chega a 70% ele dispara um sinal sonoro alto E eu recebo o efeito do estado indetectável por 16 segundos Discordância Que a qualquer momento em que dois sobreviventes ou mais estiverem trabalhando no mesmo gerador A aura é revelada para mim por 96 segundos E arruinar que quando alguém sai do gerador ele começa a regredir em 200% da velocidade normal Ele é um feitiço, tá? Então vocês vão ver essa build em ação, tá? Só julga depois que você vê a partida E depois você fala o que você achou da build Beleza? Então vamos lá para a partida Que a partida está bem fera Bem da hora Vejo vocês lá Ok, estamos em Larys E vocês já viram já o braço do Fred duro, né? Basicamente é isso que está acontecendo com todos os killers Não sei o que está acontecendo Que bug tosco, né? Mas... DBD, né? DBD sendo DBD Vamos procurar os survivors Eu estou sem perk de localização A não ser discordância Que pode ser considerada uma perk de localização Tinha alguém aqui Mas não tem mais E aí, mano? Estunou ainda, velho Safado Tá, me perdi um pouco de onde ele foi Mas está tudo bem Está tudo certo Porque Eu vou mostrar para vocês Que eu cantero Um gerador Contanto que o meu ruim nice esteja em pé Você canterar um gerador Vou pegar um hit Despertou a pallet Nice, nice Isso não faz dele um sobrevivente ruim Porque Sinceramente Eu mesmo achei que esse hit não ia pegar Ótimo Uma down Maravilhoso E vocês vão ver Assim que um gerador Notificar para mim Que está sendo Que está em 70% Eu vou Simplesmente Teletransportar para ele E vou Acabar Regredindo ele com o meu arruinar Entendeu? Ó O gen É só ir lá Teletransportar E agora o gerador está regredindo em 200% da velocidade de regressão normal Eu não preciso nem chutar Não perco o tempo chutando E ele já está regredindo pra caramba Fala mano O cara me deu um reverse O cara me deu um reverse na pura sorte Aí sim Cara Aí sim Beleza Vou cortar caminho por aqui Vamos ver se eu consigo dar de frente Opa O gerador Notificou Teletransportei na hora Vai começar já a regressão Está brincando né irmão Está brincando né irmão Mano Não tenta ficar se escondendo contra o Fred Porque Se você não joga de Fred Você acabou de ver É uma bola branca Você velho Dá pra ver claramente Entendeu? Claramente Beleza Eu vou tentar cortar caminho por aqui Opa Deu certo Dei de frente com a paz Isso foi Maravilhoso Agora ela vai pro gancho E O incrível É que os dois Geradores Já estão Regredindo Muito Certo Tipo Eles só não estariam regredindo Se alguém já tivesse montado neles Logo após que eu saí dali Entendeu? Mas como não tem ninguém ali por perto Na verdade pode ter Mas eu acho que não tem Eu Simplesmente estou Regredindo ali pra cá Mano Eu ouvi um barulho Então eu estou achando que tem alguém aqui Mas eu não vou ficar por aqui não Tá Vamos Eu Eu recomendo Se você for Tentar fazer uma build igual Eu recomendo pra você Fortemente Que você não gaste O seu teleporte Em momentos Que não são necessários De gastar Vamos pegar um free hit Nesse cara Porque não tem Absolutamente nada aqui Pra ele Evitar o hit E olha o que eu disse Cara Se você tiver sempre Ó Gerador 70% Eu desisto na hora Da chase Boa Até fizer ele gastar E o gerador Vai regredindo O gerador vai regredindo Tá regredindo Tá delicioso Ai oito é por aqui Meu Deus Ó Ó Ó Ó o naipe Ó o naipe das playbots Rapazes Tá Aquele gerador Que tá Com discordância Ativado Mas eu não vou Para transportar Pra lá agora Olha esse cara Achando que tá fazendo Alguma playbola Põe essa moça No gancho Ué Deu uma travadinha Ó Meu Deus do céu Eu vou deixar Aquele gerador Explodir Explodir não Porque o Bill Vai ter um break Vamos já botar No gancho Só pra evitar Vamos deixar Aquele gerador Ser terminado Enquanto esse Que também tava Bem avançado Regrede Ou se não Se eu conseguir Eu consegui Será que eu consigo Chegar lá a tempo Onde será que foi Foi ali Se foi ali Eles tão ferrados Meu Deus Foi aqui mesmo E o gerador Regrede novamente Meu Deus É sério Esses caras Não vão conseguir Fazer um gen Na partida Essa build É muito boa Com o Freddy Aliás É Aprimorar Aprimorador É bom Com a maioria Dos killers Então Me esqueci Completamente Que poderia Ter uma janela Aqui Isso foi Totalmente Cringe Agora vamos Tentar deitar Esse rapaz Conseguimos E Cara Eles só vão Terminar gerador Se eu Relativamente Deixar Ou se Mais de um Gerador Aparecer Aprimorador Porque Daí eu não Consigo Teletransportar Para dois Entendeu Ó A loucura A loucura Meu Pai do céu Pegamos um hit E já vamos aproveitar Para destruir Essa pallet Para sair do caminho Vocês viram Que esse gerador Aqui estava 70% Olha como Ele está Agora Zerado Incrível Como Que o Arruinário Tem um Um Trabalho Bom E uma Coisa Que você Pode Fazer Nessa Build Também É Você Pegar E trocar Algumas Perks Como Por exemplo Emoção Da Caçada Você Pode Pôr Undying Né Eu Não pus Undying Por quê Porque Sei lá Eu estou Um pouco Saturado De usar As mesmas Perks Da meta Olha o rapaz Totalmente Louco Para a cabeça Então Como eu disse Estou um pouco Saturado De usar Todos Os Perks Da meta Então Sei lá Estou só Dando uma Diferenciada Mas Estou gostando Bastante O cara Está Droppando O palet A rodo Aqui Impressionante Ó Está Se curando Droppou Achei que ia Pular Acho que Não tem Muito O que Fazer Ou Discordância Você Também pode Trocar Discordância Por Sei lá Mano Mas Para mim Aprimorador E arruinar São Aí Duas Perks Que Insubstituíveis Tá ligado Insubstituíveis Porque Olha isso Tipo Nenhum Gen feito E Se não me engano Tem mais um Que morre no gancho E outro Já morreu Tipo O Fred Ele é um Killer Forte Ele é um Killer Bom Eu não Acho ele OP Eu acho Ele Bom Opa Aprimorador Ativou Vamos direto Para lá Já vai Regredir O gerador De novo Quanto Que eles Não Peguem Me arruinar Eu Tô No Jogo Tá ligado Mas É aquele Negócio Que eu Falei Para Vocês Se você Tiver Undyne Aí Eles Estão Fudidos Aí Já Era Aí Acabou Para Eles Certo Eu Não Estou Usando Undyne Do que Eu Disse Tá Saturado Para Mim Ficar Usando As Mesmas Perks Da Meta Mas Eu Tenho Certeza Que Se Você Usar Olha lá Pegaram Meu Arruinar Vamos Ver Se Vai Dar Para Notar A Diferença Do Arruinar Na Minha Build Como Seria Uma Build Sem Arruinar Essa Build Mesma Sem Arruinar Por Isso Que Imortal É Uma Ótima Opção Tá Uma Ótima Opção Porque Sem Ele Se Tivesse Ele Ia Estar Ativo Ainda Tá Ligado Ia Estar 100% De Boa Vamos Ver Consegui Uma Play Aqui Claro Que Contigo Tá Eu Vou Tomar Um Gen Que É Aquele Gen Lá De Longe Eu Estou Nem Um Poco Preocupado De Pegar Ele Também Vou Ficar A Flora Aqui De Boa Quebrar A God Pad Que Os Caras Gastou Elas O Repressed Alliance Interessante Né Agora Que A 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 Progresso Tomamos Primeiro Gen Da Partida Vão Ver Como É Que Eles Vão Se Sair Com A Gente Sem Uma Das Principais Eu Diria Que A Principal Perk Não Acho Que A Principal Perk É O Aprimorar Sei Lá Undyne E Aprimorador Combinam Muito Bem Undyne Arruinar E Aprimorador Combinam Muito Bem Juntos Certo Por Isso Que Eu Não Abro Mão De Vão 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 Vê Se A gente Já Acha Yu Para Finalizar Esse Jogo Já Está Durando Mais Do Que Eu Gostaria Tá Olha A Menininha Ali Tudo Fechado Aqui Você É Louco Cara O Contanto Que Você Pegue Boas Chases Que Você Tenha Noção De Jogo E Tals Tipo É Bem Difícil De Você Se Ferrar Com Essa Build Vamos Ver Se Esse Cara Vai Ter DS Se Ele Ativar A Gasta E É Isso Tem Nossa Eu Tunelei Meu Deus Tá Vendo Nem Nem Sempre Você Tunela Uma Pessoa E Toma DS Né Porque Eu Não Tunelei Tomei DS Qual Que É A Lógica Né A Lógica É Quebrada Destruímos Esse Cara De Novo E Agora Ele Vai Pro Gancho Novamente Eu Não Ligo Se É O Que Eu Expliquei Na Partida Do Ghost Face A Partida Passada Se Você Não Viu Vai Ver Que Tá Bem Da Hora Eu Vou Matar Logo Esse Cara Se O Último Escapou Pela Hatch Eu Tô Pouco Me Fodendo Entendeu Eu Não Estou Nem Aí Na Verdade Escapou Escapou Aqui É Uns 50 50 Pra Ver Quem Acha Hatch Como Eu Disse Eu Vou Tentar Achar Pra Impedir Mas Se Não Achar Também Não Achei Certo Não Vai Influenciar Acredito Que Deu Para Mostrar Para Vocês Perfeitamente A Build E Se Você Curtiu O Vídeo Não Esquece De Deixar O Seu Like E Comentar Hashtag Chapéu Do Fred Beleza Valeu Falou E Fui Tchau Tchau